Bem-vindos! E aqui hoje eu estou com o meu violininho, que foi ajustado. Olha que coisa interessante! Sem micro afinador. Porque agora eu tenho... Cravelhas... Vitna. Então, você está... Você quer afinar seu violino? Com precisão, você chega lá... Precisa afinar a mim? Você tem que passar a mão por cima, para pegar micro afinador, está tudo lá. Você está tocando... De repente, você está tocando um Stravinsky, que tem que fazer uma mudança de tom. Ou você vai tocar um Isaí, você precisa de um Fá. E pronto! Gente, eu vou dizer... Essa cravelha... É o que há. Você não faz nenhum esforço aqui no dedo. Não fica com aquela mão cansada. Sabe afinar antes de teste? Estoura tudo, fica caindo, cai todas. Fica apoiando aqui no joelho para enfiar. Aqui não. Está tudo lá. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, tanto quanto eu vou me divertir com essas minhas novas cravelhas agora. Olha que violino bonito, sem micro afinador. Gente... Eu recomendo. Eu recomendo. Um abraço.